Vocês votaram e hoje é o dia dele, rapaziada, tá na hora da gente fazer o nosso novo Raikwaza Shine Luck, mas calma que ele não será o único. E obviamente, rapaziada, eu já quero lembrar uma coisa, quando eu pedi pra vocês votarem, eu queria mais mesmo pegar a opinião de vocês. No final das contas, essa decisão é minha, mas pelo que eu li, eu acho que a nossa decisão tá bem coerente. Rapaziada, tá na hora da gente fazer o nosso novo Raikwaza. Mas primeiro de tudo, a gente precisa aprender como que eu uso esse meteor... Ah, aqui ó, Ascensão do Dragão. Será que eu posso... Eu acho que eu posso liberar aqui direto, né? Vamos lá, rapaziada, vamos utilizar o nosso meteorito. O nosso Raikwaza agora aprende a Ascensão do Dragão e ele tá pronto pra Mega Evoluir. Vambora, temos 4 mil Mega Energias e precisamos somente de 400 pra Mega Evoluir o nosso monstro. Então vamos lá, rapaziada, 3... Caraca, 4 mil... Rapaziada, ele não tá no level máximo, ele não tá no level máximo, ele não tem CP 100%. Ele deve tá no level 30 aqui e ele vai ficar com 4 mil de CP. Vamos lá. Raikwazinha Mega, seja bem-vindo ao nosso time. Meu Deus, essa animação... Caraca! Meu Deus do céu, lindíssimo, lindíssimo! Uma pena que a gente não tem o Raikwaza 100% Shine porque seria maravilhoso ver isso daqui. Tá aqui o nosso nível de Mega com ele. Caraca, mano! Isso aqui é insano! Isso aqui é insano! Que poder magistral! Nossa, mano, ele pretaço com os detalhes dourados. Isso aqui é um Pokémon Dragão de respeito, tá, rapaziada? Isso aqui é um Pokémon Dragão de respeito. Eu digo que isso aqui é um Pokémon Dragão de respeito por causa disso aqui, ó. Esse Caramujo é um Pokémon Dragão. Isso aqui é um Pokémon Dragão, baseada. Isso aqui é um Pokémon Dragão. Esse Cavalo Marinho é um dragão. O Cavalo Marinho é um dragão. Agora, isso daqui não é um dragão. Isso aqui é fogo e voador. Então, eu não gosto um pouco dessa incoerência que acontece no jogo. Então, quando eu vejo um Pokémon igual esse Raikwaza... Cadê ele? Ele deve estar por aqui, né? Igual esse aqui. Isso aqui, rapaziada, isso aqui é um dragão, moleque. Mas, ele ainda não é o dragão mais forte da nossa coleção. Rapaziada, eu estou suando. Eu estou aqui fora, junto com vocês. Porque hoje, nós vamos fazer a transformação máxima. Hoje, Mewtwo é o Pokémon mais forte do meu time. Mas, isso vai mudar. Rapaziada, escolhemos aqui... Vocês escolheram, na verdade, o nosso Raikwaza 100%. Olha a ventania vindo. Isso aqui é... Ai, meu Deus. O planeta está se alinhando para essa Mega Evolução. Rapaziada, vamos lá. Vamos usar a ascensão do dragão. Vamos tirar o as dos ares. Vamos deixar esse bicho aqui no poder máximo dele. E agora, a gente pode fazer isso. Rapaziadinha, 6.458... Não, peraí, peraí, peraí. Peraí, vamos fazer isso da forma certa. Deixa eu trocar meu Best Buddy. Vamos colocar ele, né? Vamos deixar ele com um arquinho douradinho. Com ali um pouquinho mais de CP, né, rapaziada? Para deixar ele no máximo possível. Vamos aqui, ó. Está aqui o homem. Já até subiu algumas posições ali. Mas vamos lá. 6.535. Ele aumentou um pouquinho, eu acho. E vamos lá. 3, 2, 1. Mega Raikwaza 100%. Seja bem-vindo ao nosso time. Agora, filho. Agora é top 1. Que que é isso, mano? Olha só. Cara, essa animação ficou impecável. Eu gostei muito que a Niantic entendeu que esse Pokémon não é como qualquer outro. Ele é o Raikwaza, moleque. Olha isso daqui, rapaziada. Perfeito. Perfeito. Está maravilhoso, mano. Está aqui algumas informações dele, ó. Fortalecimento de ataques do tipo voador, dragão e psíquico. Bônus doce por captura. Eu acho que Pokémon voadores, dragões e psíquico a gente vai ganhar mais doce também, né? Eu acho. E Mega Energia ali para Mega Evoluir reduzida. Melhorou ali nossos pontinhos. E está aí, mano. Agora nós temos um Raikwaza. Deixa eu tirar ele aqui, mano. Deixa eu colocar ele aqui para poder acompanhar a gente. Porque isso aqui é histórico, mano. Olha o tamanho desse bicho. Vamos jogar uma Golden Raspberry e vamos deixar ele no mapa. Quero ver esse bichão voando, velho. Ó. Olha ele ali, ó. Caraca, olha isso aqui, rapaziada. Deixa eu botar pertinho aqui, na reta dele. Nossa. Sai daí, balão. Meu Deus, Equipe Rocket. Vai para lá, vai para lá. Isso. Caraca, moleque. Muito insano. Muito insano. Que isso? Que Pokémon usar? Olha ele voando, mano. Sensacional. Isso aqui é bizarro, guys. Isso aqui é bizarro. Vamos ver se ele não dá uma sortezinha. Vou clicar aqui nos Pokémon que estão ao nosso redor. Vamos ver se a gente já pega um Shinezão aqui com a sorte desse dragão bolado. Eu vou ligar meu incenso agora também, rapaziada. Eu quero fazer meu incensozinho com o meu Raikwaza me acompanhando. Como ele dá um bônuszinho de Candy na captura, eu quero usar ele para ver se vai ficar legal. Se a gente for conseguir algumas coisinhas extras boas. E quem sabe a gente não pega também um Pokémonzão brabo de Galar. Uma coisa importante, a gente está no clima aqui nublado. Tem Pokémons de Fada, Lutador e Venenoso. O que significa que Lutador pode atrair mais os hábitos de Galar. Quem sabe a gente não pega mais um, né? Então vamos lá, rapaziada. Para ligar o incenso, a gente precisa estar caminhando, então já vamos começar a andar aqui. Hoje eu fui na academia com o meu amigo Breno e a gente malhou, então estou um pouquinho cansado, mano. É por isso que eu já estou até suado já, né? A gente andou pouco, mas eu já estou suado. É porque eu estava malhando, né? Vida fitness, né, rapaziada? Para ser treinador Pokémon, canela, raiz, você precisa estar em forma. Pô, tinha dia, cara, que eu saía para poder caçar Pokémon e eu voltava para casa destruído. Nossa, eu voltava acabado, mano. Então eu estou melhorando o meu condicionamento físico para ver se a gente pega um gás para poder conseguir caçar mais Pokémon do que o normal. Mas é isso, rapaziada. Incensozinho, vocês já estão ligados como funciona, né? Eu vou andando aqui, se vier alguma coisa interessante, eu gravo para mostrar para vocês, mas por enquanto eu acho que vai vir só os Pokémons convencionais se a gente der sorte em uma ave de Galar. Ah! Quase que eu me esqueço, rapaziada. Se você está vendo esse vídeo no dia que ele foi lançado, eu queria atentar a vocês que falta apenas um dia para acabar a nossa rifa do Pocophone. Sim, no dia 1º de setembro a gente vai sortear um Poco X3 Pro amarelinho versão Shine para você poder ter aí, para você fazer aquela gameplay marota de Pokémon GO, jogar com tudo no talo, sem travar o joguinho para você jogar como você merece. Então eu queria pedir o apoio de vocês, se você gosta aqui do nosso canal, gosta da nossa qualidade, quer ver a gente ainda fazendo mais e mais vídeos, produzindo mais conteúdo, dá esse apoio, participa da nossa rifa, o link vai estar aqui embaixo. Você pode comprar um ticket com 50 centavos. E cara, por mais que pareça pouco, cada 50 centavos ajuda demais esse canal a continuar crescendo. Então se você puder, faz uma fezinha, vamos tentar bater os últimos números da rifa. Ô, que vai ser maravilhoso. Tamo junto, rapaziada. Bom, vamos fazer meu incensozinho aqui focado, rapaziada. Vou tentar dar uns fast cat aqui para a gente pegar mais rápido, a vizinhança aqui está me dando tchau. Pessoal, gente boa. Às vezes a gente toma uns palavrão na costa, né? Mas pelo menos tem uma galerinha que gosta da gente aqui, né? É isso, rapaziada. Vou dar uma focada no incenso e eu mostro para vocês o resultado breve, breve. Rapaziada, a Blaziken 2000 de CP acabou de spawnar no nosso incenso. Lembrando que o Blaziken tem mega evolução. E quando tem mega evolução, você pode encontrar o Shine já evoluído. Então a gente quase teve a chance de pegar um Blaziken Shine na natureza. Mano, isso seria insano. Ele está um pouquinho difícil de pegar aqui, né? Acertei uma boa jogada pelo menos. Vamos, meu guerreiro. Um, dois. Ai, ele não quer ficar. Ele não quer ficar. O problema é que o incenso está rolando, né? Eu preciso capturar ele rápido. Vamos, Blazikenzinho. Dá essa moral. Não dá para jogar ali girando porque ele está muito longe. Ai, qual é, cara? Ele já comeu três Golden Redberry. Eu acho que ele está sacando. Que enquanto ele não ficar na Pokébola, eu vou ficar dando Golden Redberry para ele. Ele está gostando. Vamos, guloso. Fica na Pokébola. Ai, bugou. Internet. Internet. Pelo amor de Deus. Vamos ao seu perna curta. Ele não quer ficar, gays. Tá, vamos tentar jogar assim mesmo. Eu acho que vai bugar, hein? Se a gente jogar assim, vai bugar. Tem que pegar ali a animaçãozinha da Golden Redberry. Ai, sem a internet vai bugar. Ah lá, não é possível usar o item agora. Ele está bugado. Tá, vamos jogar assim mesmo, rapaziada. Não vai ter jeito, não. Vai ter que ser reto. Opa, vai. Olha o Raikosa aí, ó. Será que o Raikosa pega? Vai, Raikosa. Um. Ah, filha da mãe. Fugiu. Não. Caraca, nem o Raikosa. Ele está respeitando, mano. O que é isso? E aí, ó, seu vacilão? É crossfiteiro. Você viu ele pulando sem parar? É crossfiteiro. Eu sabia. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Qual o seu problema? Desculpa, rapaziada. Eu me alterei um pouquinho. Ai, olha isso, cara. Nem com Raikosa dando uma pernada nele. Ele gostou. Olha. Tá bom. Eu fico com o meu Lotode aqui, que eu gosto muito mais. Não gosto mais de Blaziken. Aí, ó. O Lotode é um cara simples. É um cara humilde. Que sabe chegar. Ai, ai, ai. Vou clicar aqui nos pokémons aqui em volta. Pra poder dar um shiny checkzinho, rapaziada. E vambora. Vou dar uma voltinha aqui no meu quarteirão. E depois vou voltar pra casa. Ui. Acho que eu tô indo longe demais, rapaziada. Minha perna de saracura não aguenta isso, não. Chegamos em casa. Tô suadaço. Minhas pernas tão doendo muito, rapaziada. Mas vou mostrar uma paradinha nova pra vocês. Se liga nisso. Se você vier aqui no seu diário, você pode ver o resumo do seu incenso novamente. Sabe essa mensagemzinha que aparece? Bom, nós conseguimos, além de encontrar aquele Blaziken que fugiu, a gente também pegou um Fortress. Esse bichão aqui grandão. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Mano, eu nunca tinha encontrado um bicho desse. Aqui, ó. Acho que é Fortress. Eu não sei como é que pronuncio o nome dele. Mas tá aí. Esse bichão é bem legal, mano. Eu não lembro qual evolução que ele é. Deixa eu botar aqui pra ver, ó. Ele é a evolução do Pineco. Exatamente. Pineco que ajudou a gente a completar uma missãozinha do Hayquase. Então, menção honrosa pro Pineco. E ainda veio ele evoluído aqui. Coisa linda. Não é dos mais fortes, mas de boa. Vamos dar uma olhadinha nos IVs dos pokémons que a gente pegou. Acho que começou aqui pelo Gulpim. Vamos ver aqui se veio alguma coisa de interessante pra gente poder usar no PVP, principalmente. Opa! É, mas esse passarinho aqui eu nunca vi ninguém usando ele, não, hein. É, acho que não vai ser muito... Eu vou salvar, né. Do nada, os pokémons ganham um ataque novo e ficam fortões, né. Então, vamos deixar ele aqui salvinho, bonitinho. Sunslash... Eu acho que nada, hein, rapaziada. Eu peguei esse aqui pensando no PVP, mas o IV dele veio ruim. Legal. Isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal. Eu já tenho um muito bom dele. Eu acho que o que eu tenho é até melhor, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar um mais Skull aqui, ó. Beleza. Esse aqui que a gente tem, ó. Olha isso aqui, rapaziada. É, o nosso acho que é melhor. Eu acho que o nosso é melhor, rapaziada. Então, a gente não precisa de outro, não. Deixa... Mas deixa ele guardado, porque vai que a gente bota esse aqui na Ultra League? A gente bota o primeiro... Aquele de agora na Great. Uma coisa muito importante sobre o Hayquase é que ele tá com os ataques muito roubados. Eu queria mostrar pra vocês... Eu vou mostrar aqui no treinamento mesmo. Eu vou botar contra o Pokémon aqui de raio, porque aí eu acho que vai dar pra gente poder testar melhor. Vou botar aqui na Master League, porque vai vir uns caras parrudos. Eu vou colocar aqui o nosso Hayquase. Olha isso aqui, rapaziada. Vamos botar ele pra testar. A minha ideia, a minha ideia, não é derrotar o primeiro Pokémon. Eu quero derrotar o segundo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, ó. Primeiro, o que eu quero fazer aqui no primeiro Pokémon é carregar o ataque... Olha o dano disso, cara! Eu quero carregar o ataque Ascensão do Dragão pra poder mostrar pra vocês o dano que ele dá. Beleza, a gente vai conseguir carregar e derrotar ele ao mesmo tempo. Vamos lá. Vou usar um shieldzinho aqui e vou continuar batendo. Mano, isso aqui é absurdo, velho. É muito dano. Eu não sei se o Hayquase... Ele tá dando ataque de raio. Olha o dano que o ataque de raio tá me dando. Ataque de raio no Hayquase, rapaziada, dá quatro vezes mais dano. É um super efetivo absurdo. E aí, beleza. Jogou um Tiranitar. Perfeito. Olha o dano disso aqui, rapaziada. Vamos ver. Eu ainda dei um hit sem querer. Vamos ver quanto dano vai dar isso aqui no Tiranitar. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ele shieldou! Você é maluco, cara! Nossa, ele atrapalhou o nosso experimento! Caraca, a gente vai ter que tirar o shield dele primeiro. Deixa eu tirar aqui com esse daqui. Olha, eu não sabia que ele usava shield. Que cara, canalha! Tá bom, tá bom. Vamos lá. Excelente. Beleza, tiramos o último shield dele. Agora a gente só farmar ele. Enquanto já acumula energia aqui. É bom que a gente já fica com o ataque carregado. Olha, já bugou a animação. Ele desapareceu no nosso Hayquase. Ele vai dar um ataque, mas a gente tem mais um shieldzinho. O nosso Hayquase fica vivo. E vamos estourar o último Pokémon dele. Vamos ver o que é. Espero que seja o mais forte dele, né? Beleza, tiramos aqui o bichão. E vamos lá. Raio e Voador. Ele botou uns hábitos. Pior que os hábitos é bem fraquinho, né, mano? Ele é bem papelzinho, mas vamos lá. Seria bom ir no Tiranitar, né? Mas ok. Vamos lá, rapaziadinha. E Ascensão do Dragão. Isso foi um não muito eficaz. Isso foi um não muito eficaz. Como que você me fala que isso aqui não é muito eficaz, cara? Tá de brincadeira mais eficaz que isso é só um tapa na cara. Nossa Senhora. Conseguimos, rapaziada? Fizemos o nosso teste aqui. Eu só queria mostrar pra vocês. Tem um vídeo aqui no canal onde a gente fez algumas batalhas contra uns amigos nossos usando o Mega Hayquase. Tá sensacional. Eu aconselho vocês a assistir. Dá uma olhada aí no nosso canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, vamos clicar aqui na Joaninha só pra dar sorte, pra trazer Shine pra você. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Meu guerreiro, vejo você no próximo vídeo. Eu vou nessa. Valeu, falou e tchau.